Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Simone e olha gente, não me aguentei e já vim correndo mostrar pra vocês essa lindeza. Olha como ficou lindo, eu amei. Pena que não dá pra ver direito, porque dá claridade aqui desse lado, né? Desse lado aqui, que eu abri a porta e desse lado tá escuro e desse lado tá claro, pra me enxergar melhor. Mas, pena que não dá pra ver direito, né? Esse vermelho aqui é bem vivo, bem bonito e eu achei que ficou maravilhoso, gente. Eu achei que não ia dar certo com esse vermelho aqui, mas, ó, amei. Esse é o meu primeiro pazinho que eu fiz daquelas bases, tá? Olha que lindo, gente. Esse aqui é bebê, ó, coloquei a pérola 6 e eu amo, amo muito produzir minhas peças com essa florzinha, porque ela é bem econômica, é bem fácil, tá? E bem rapidinho, gente. É ótimo. E esse tapetinho também, gente, é aquele sucesso de venda lá do canal Ateliê Loro Crochê. Só que eu faço minhas adaptações, tá? Eu faço minhas adaptações aqui e coloco outro bico, que é esse bico rendado maravilhoso, que eu amo. Então, gente, deixa eu falar pra vocês aqui o que aconteceu. Olha, com aquela sobra que eu tinha de verde bandeira, esse verde bandeira, gente, eu falei, é da Fial. Ele tá bem macio, hein? Era uma sobra e consegui, achei que não ia dar, gente. Eu pensei assim, comprar lá no armarinho, comprar um verde bandeira, mas aí eu falei, não, eu vou tentar, ver se eu consigo fazer, até onde eu consigo fazer, né? E olha que sobrou aqui, né? Sobrou um pouquinho. Quase que eu ia desistir, mas consegui fazer, ó. Olha aqui até onde eu fiz, gente. Só usei outro pra fazer o picô. Eu vou fazer nos dois, olha só, que maravilha, ainda sobrou, né? Fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Quatro carreirinhas do bico, tá? Que é essa parte aqui fechada e o bico rendado. E esse verde aqui, gente, é aquele que eu comprei também, ó. Que eu tinha aqui, né, que eu tinha comprado aquela vez. Esse é da Euro Roma. Esse é o verde musgo e ele está bem lindo. Bem bonito. É... Que pena que não mostra direito a cor aqui na... Na câmera, tá? Mas ele está muito lindo, ó. E fiz o picô. Esse aqui eu já tinha usado muito trabalho. E sobrou bastante. Deixa eu pôr eles pra cá. Minha agulha... Isabela está ali. Tinha que pausar aqui pra falar pra Clara e ir pra Isabela lá na banheira, pra tomar banho. Então, gente, minha agulha eu estou usando a número quatro. Ela não dá muita diferença daquela outra que eu estou... Que eu estava usando, tá? Aquela da Circa, três e meio. Ela é bem grossinha, ó. E essa quarta é do mesmo tamanho dela. E... O tamanho, gente, ficou assim, tá? Ficou um... O que é menor, eu acho que devido a ser esse... Verde bandeira, ele é meio fino. Porque ele não é dessas outras marcas. Essas marcas aqui, ó... O Aero Home, ele é bem mais grosso, né? E o... O LM também, ele não é muito fino. Só o fial aqui, ele tá um pouquinho grosso e bem levezinho. E o tamanho dele ficou, gente, abaixo do picôzinho aqui que eu começo a medir aqui. E do outro lado aqui. Eu medi e deu 68 de comprimento e 48 de largura, tá? Fica bem... Ficou bem menor devido, eu acho que, devido a o fio ser mais fino. Eu gosto muito de usar a Aero Home, porque ele é bem grosso e bem pesado. As peças ficam maravilhosas, dá um caimento bom. E que bom que eu usei... Que eu usei aqui na ponta, ó. Esse dedo da Aero Home, que ficou bem firme, ó. Gente, ó. Usei aqui... Usei não, fiz... Cinco carreirinhas no vermelho. Esse vermelho tá lindo. Duas carreirinhas com a sobra de melancia. E esse aqui era um cone grandão que eu tenho do cru, que eu comprei. Uma sobra de verde abacate. Sobras de verde bandeira. E isso aqui também não é bem uma sobra não, mas já tava mexido, tá? Que é o verde musgo. E fiz os dois e ficou lindo. Essa frosinha também é sobra, né? Olha que lindeza, gente. Eu amei. E o preço dele é o mesmo valor, tá? De 60 reais o pazinho. 30 reais a unidade. Se algum dia eu fizer alguma promoção, né? Eu baixo. Mas, por enquanto, esse é o meu valor. De 30 reais a unidade de cada tapetinho, tá bom? E me conta aí nos comentários o que vocês acharam. Eu achei maravilhoso. Ficou lindo demais. Ó, hoje eu não tirei aquelas coisas ali, não. É o telefone e o molde do wi-fi. Então, ó aqui. Lindo, lindo, lindo. E é isso, gente. Olha, eu não tenho como passar o peso pra vocês. Eu não consegui comprar minha balança ainda, tá? Mas, por enquanto, vai ficar sem peso. E é isso. Se você gostou, comenta. Deixe seu like, tá? Se você não é inscrito ainda aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Até ativando o sininho das notificações, opções todas. Pra você se notificar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Então, é isso. Nosso vídeo chegou ao fim. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez a lindeza pra vocês. E um beijão a todos. Fiquem todos com Deus e tchau! Tchau! Tchau!